Tudo vai lá! Mil nasões pra te amar Por um fim tem dor Mas agora o teu adeus Pousa um fim em sonhos meus E aquela criatura que te amou Não te quer mais Em outros braços nem volvi Nossa história já esqueci Quando a gente não conta do amor Eu disse vai Vá! Vai! Internamente Andar pra ela e lembrar de mim Por toda vida escutar meu canto Eu sei que vai! E será ela que Dessa vez você vai trair Você vai sentir Bora! Vai! 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 Vá! Vá! Vai! 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 Quem diria você Que insistia em dizer Era conservador Queria me dar Meus ações pra te chamar Você tem dor Mas agora o teu adeus Os afim e sonhos meus E aquela que adora Que te amou não te quer mais Em outros braços nem confio Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida De um amor aqui se vai Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que dessa vez Você vai trair Você vai sentir Bora! Uou! Quem diria você Que insistia em dizer Era conservador Queria me dar Em outras razões pra te chamar Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que dessa vez Você vai trair Você vai sentir Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Eu sei que vai E será ela que dessa vez Você vai trair Você vai sentir Vamos lá E para baixo E para baixo Vamos lá E para baixo E para baixo E para baixo E para baixo Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que dessa vez Hoje você vai trair Você vai sentir Boa! 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 Eu queria você Boa! 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 Mais uma, pessoal. Tudo é bailar esta. O meu querer, oh inocente, fez-me sofrer por ser diferente. E é por amor que mais se sofre na vida. Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida. Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida. Quando um homem é uma mulher qualquer, e não é mulher que se deve amar. Fica-se à espera, vem o amor, vem nascer, faz uma felicidade que não vai chegar. Não há primavera em seu coração, não há céu azul, não estou-se a brilhar. Há flores mortas caídas pelo chão, com pena desse homem que tanto afanar. Puxa! Eu sou uma mulher qualquer, que saber que amar também vai. Não me sou uma mulher qualquer, quando um homem ama uma mulher qualquer. E não é mulher que se deve amar. Fica-se à espera, vem o amor, vem nascer, tem uma felicidade que não vai chegar. Não há primavera em si o coração Que o nosso é o azul do vosso é melhor Há várias mortes caídas pelo chão Por pena desse homem que tanto me amará O meu querer foi no ser Fez-me sofrer por sempre E é por amor que mais se sofre na vida Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Vem que sai de espera de um amor a renascer E uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em si o coração Não há céu azul do vosso é melhor Há várias mortes caídas pelo chão Por pena desse homem que tanto me amará O chão Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Não há céu azul do vosso é melhor Fica-se à espera de um amor a renascer Não há céu azul do vosso é melhor Há várias mortes caídas pelo chão Por pena desse homem que tanto me amará Não há céu azul do vosso é melhor Não há céu azul do vosso é melhor Enxertada Que dá rosas santas, santas E também dá rosas brancas E dá outras enfernadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Por não vi outra igual Tem lá o meu cantar Daquela linda rosalheira Vamos lá! Tudo vai lá, vamos lá! Não é fineza nenhuma Arroz em botão cheirar Fineza depois de seca Fineza depois de seca No mesmo cheiro deitar Tem lá no meu quintal Uma rosada enxertada Que dá rosas santas, santas E também dá rosas brancas E dá outras enfernadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tem lá no meu quintal Daquela linda roseira A alvalade é o jardim Toda coberta de flores Onde as belas raparinhas Onde as belas raparinhas Venha falar aos seus amores Todo mundo tem lá no meu quintal Uma rosada enxertada E dá rosas santas, santas E também dá rosas brancas E dá outras enfernadas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira O nome e outra igual Tem lá no meu quintal Aquela linda feira E dá rosas amarelas Todo mundo tem lá no meu quintal E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Oh, rosa, tu não consintas Que eu quero que-te pôr na mão Que eu amo a rosa de espelhada Que uma rosa de espelhada Já não tem aceitação Todo mundo tem lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas santas, santas E também dá rosas brancas E dá outras enfernadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira O nome e outra igual Tem lá no meu quintal Aquela linda rosalina Vamos lá Vamos lá Para o sol, agora quero ouvir Vamos lá, a vossa ajuda Todo mundo Tenho lá no meu quintal E com a rosa de espelhadas E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E agora vocês veem o quê? E dá rosas de... Isso! Que são rosas de primeiras Um não e outro é igual Tenho lá no meu quintal Daquela linda rosada Salve-nos para vocês! Obrigado pela ajuda! Uau! Não sou não! Até não vê logo para mim, olha lá para mim Só tenho 1,70m Obrigado, obrigado! Você é uma querida, hã? Tudo bom para si! Olha, diga lá Você gosta de beber sangria ou não? É, pode! Então... Olha, agora vamos fazer assim Quem gosta de beber sangria, faz barulho! Vamos lá! Para aí! Oh, Castelo! Oh, Castelo! Bora! Esta nem sequer é preciso para! Ah, eu adoro este lugar Com amigos a despertar A medida boa Aqui somos todos um punival E subida fecha ao do mal A sangria pura Ai, e mesmo assim como és Venho em cinco, nem dez Com todos mentiros E... Andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura E da sumir Quero ouvir, peguei! Ei, garçom! Ai, dá cá sangria Bem doce e cria Dá cá sangria, oh garçom Ei, garçom! Ei, garçom! Mais sangria Vamos ficar Até o baile acabar Isso é certida Ei, garçom! Ai, dá cá sangria Bem doce e cria Dá cá sangria, oh garçom Ei, garçom! Mais sangria Vamos ficar Até o baile acabar Vamos lá! Sangria Quem gosta de sangria Faz barulho Olha lá, sol Tudo bem lá Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Dei-se rola Mas, todo mundo está gostado Portanto, aqui vou ficar Até hoje for na rua Vem, vem mesmo assim como é Vem, ouvem, sim, companheiros São todos bem-vindos Aqui, cantamos nesta labura Perdidos nesta mistura Eair, cantamos nesta labura Vai lá! Ei, garçom! Ai, dá cá sangria Vem aqui! Ai, doce e cria Dá cá sangria, oh garçom Ei, garçom! Mais sangria Vamos ficar Até o baile acabar Quem gosta de sangria, quem é? Faça o bebê, não! Sangria do mundo é todos nós Bora! Mãos para o ar Ai, eu adoro este lugar Com amigos a disfrutar A bebida boa Aqui, somos tudo super igual E se a vida fez algo mal A sangria do mundo é Ai, e mesmo assim como és Veio, 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 veio. Vem, vinhos Aqui andamos neste amortismo E novidos neste amortismo Vem, o cação e o infinho Vem, é garrão, quer ouvir? Ei, garção, mas sangria Vem, quer? Vem, doce e fria Vem, a caçã, quer ouvir? Ei, garção, mas sangria Vamos picar Até o mais acalá Quem gosta de sangria? Eu também gosto Agora são só vocês, vamos lá, porque Recação, vaca sangria Bem doce e fria Recação, vaca sangria Bem doce e fria Recação, vaca sangria Vamos ficar Até o mar fechar Vamos ficar Sangria Sangria dos frutos vermelhos Branca, tinta É preciso a vida Aguinha, aguinha Juízo, juízo É de onde? Lindo Olha, então é minhota, então vamos ouvir Então vá, vamos lá Dedicado a toda a gente Em especial temos aqui uma minhota connosco Pois você já é mais chaloia do que minhota Então vamos lá, toda a gente a dançar o Vira Vira, quero a pista cheia Vamos lá Eugênio Quero o meu volo Bora Pessoal, vamos encher a pista Bora Ece a meto Pusher! 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 Virou! Olhem os brazinhos para o ar, virou! Descer! Descer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é assim, esta música agora Os cavalheiros vão buscar as damas e vão cantar ao ouvido É hoje! É hoje! A CIDADE NO BRASIL 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 Para lá Estou sozinho aqui Pedido na cidade Não sei onde estou Quarente de esse amor Morreu de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Eu só não fui embora Pensaram de que chora É bem assim que estou Não sei que está em mim Me vejo em todo o rosto O sol no meu olhar Na luz do meu pensar Está me deixando louco Quero ouvir Será que está pensado em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir O ouvido e o grito Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Quarente de esse amor Morreu de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Eu só não fui embora Pensaram de que chora É bem assim que estou Eu só não fui embora Não sei que está em mim Se vejo em cada rosto O sol no meu olhar O meu pensar Está me deixando louco Olá Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir Apenas já te falo Ao ouvido eu grito Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Ou ouvido eu grito Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Obrigado! Ouvindo o meu grito de amor 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 Puxa! 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 Muito bom! 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 E o cuno cai, e o cuno fica safado, e ao cuno ninguém vai. E o cuno fica safado, e ao cuno ninguém vai. Vai, droga! Vai, droga! Mas a tristeza se acaba, e de novo vem o verão. Mas a tristeza se acaba, e de novo vem o verão. A neve do cuno sai, e todos ó cuno vão. A neve do cuno sai, e todos ó cuno vão. E foi no estante que fomos até ao cuno daquela serra. Vai! Agora pessoal, então agora vou-vos apresentar aqui uma música do meu novo CD, que estou a acabar de gravar. Em breve já vai estar aí, talvez no final de Abril. É uma música dedicada a todas as mulheres portuguesas. E no geral, todas as mulheres portuguesas chamam Maria. É ou não é? Quase todas. Algumas não são, mas é como se fossem. Então vamos dedicar uma música à Maria portuguesa, está bem? Agora vocês vão dançar e ouvir a música, não é? E depois dizem se gostam ou não. Está combinado? Pode ser? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Trata da casa, do filho que tanto ama, lava a louça, faz a cama e não larga o seu fogão. E no inverno, assina o seu foguinho, faz um bom jantarinho, pega o quintal no verão. A Maria é uma mãe dedicada e para o filho não faltar nada, ela faz tudo o que pode. Se for preciso, ela pega a enxada, ela não se nega a nada, mulher séria, mulher nova. Vamos lá! É a Maria, a mulher mais linda do mundo, para nós é um orgulho, podes ter certeza. É a Maria, princesa de Portugal, como ela não há igual. A Maria, a Maria portuguesa, é a Maria, a mulher mais linda do mundo, para nós é um orgulho, podes ter certeza. É a Maria, princesa de Portugal, como ela não há igual. A Maria portuguesa, vamos lá! A Maria é uma lutadora, na vida conquistadora, com esposa, melhor mãe. E ao preparar, com quem a rodeia, ela nunca se chateia, como ela não há ninguém. E com um sorriso e um brilho no olhar, diz-me um dia ao passar, cedinho na minha rua. A Maria, a Maria tem um rosto que é tão belo, com um cheirinho no cabelo, que é mais bonita que a lua. É a Maria, princesa de Portugal, como ela não há igual, podes ter certeza. É a Maria, a Maria portuguesa, é a Maria portuguesa. A Maria, a Maria portuguesa, é a Maria portuguesa, é a Maria portuguesa. A Maria portuguesa, é a Maria portuguesa, é a Maria portuguesa. A Manuela é uma mãe dedicada E para o filho não faltar nada Ela faz tudo o que pode Se for preciso, ela pega na enxada Ela não se nega a nada Mulher séria, mulher não É a Maria, a mulher mais linda do mundo Para nós é um orgulho Podes ter certeza É a Maria, a princesa de Portugal Como ela não há igual A Maria, a portuguesa É a Maria, a mulher mais linda do mundo Para nós é um orgulho Podes ter certeza É a Maria, a princesa de Portugal Com ela não há igual A Maria, a mulher mais linda do mundo Para nós é um orgulho Podes ter certeza É a Maria, a princesa de Portugal Com ela não há igual A Maria, a Maria portuguesa Agora está a Maria, a Maria portuguesa Gostaram? Sim? Está pronto Ainda bem Muito obrigado Faz sabor E quando toca o Funaná Vamos gritar Traças no ar Braços no ar Ai, 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 ai E quando toca o Funaná Vamos gritar Braços no ar E quando toca o naná Vamos gritar o ererê Graças do ar E quando toca o naná Vamos gritar o ererê Graças do ar E quando toca o naná E quando toca o naná Vamos gritar o ererê Graças do ar E quando toca o naná Vamos gritar o ererê Graças do ar Xalala Vai, vai, vai Primeira vez Passa a sala Primeira vez Que passei no reservado Primeira vez Que foi na primeira grana Passa a sala Que passei no reservado Foi então escadetor 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 Ande 상태 É a primeira peixe Que passei no reservado Opa Sanzaro que passei no reservado Primeira vez que passei na Ribeira Grande Opa Sanzaro que passei no reservado Oi Antônio Escadeiro, Escadeiro, Escadeiro 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 Amém. Amém. E agora... 7 e 10. Esquema? Isso é só esquemas manhosos aqui, hã? Vá, vamos ao esquema manhoso. Olha, faz favor, a senhora está-me a abanar o palco. Esta é a poder... Como é que isto começa? A malta gritou. A malta gritou. A aldeia parou-se para ver o futuro da quebra morena. Um pouco bailou. A malta gritou. Hoje é só tu. O cara que eu cantei, hã? Para aí! Vá, pessoal, faça o meio esquema manhosos. O baile da aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena e logo a gastou. Aos novos riqueiros. Aos novos riqueiros, subiu a tensão. Nascapa o mal, nem isso é cristão. E o melhor de tudo está para chegar, vá lá! Oé, 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 oé. Quando o seu futuro ela quis mostrar, foi o fim do mundo. Ai, 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 ai. A malta gritou. A aldeia parou para ver o futuro daquela morena. O povo bailou, a morna pegou. Hoje é só o futuro, aqui em Alcântara. Vamos lá! Para a vossa atenção, vai passar aí o revisor, para ver se vai assistir mesmo o futuro. Bora! O baile da aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena. E logo agastou. Aos novos riqueiros, subiu a tensão. Nascapa o mal, nem isso é cristão. E o melhor de tudo está para chegar, vá lá! Oé, 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 oé. Quando o seu futuro ela quis mostrar, foi o fim do mundo. Ai, 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 ai. A malta gritou. A aldeia parou para ver o futuro daquela morena. O povo bailou, a morna pegou. Pois é só o futuro, aqui em Alcântara. Olha! O baile da aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena. E logo agastou. Aos novos riqueiros, subiu a tensão. Nascapa o mal, nem isso é cristão. E o melhor de tudo está para chegar, vá lá! Oé, 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 oé. Para o seu futuro, ela quis mostrar, foi o fim do mundo. Ai, 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 ai. A aldeia gritou. O baile parou para ver o futuro daquela morena. O povo bailou, a morna pegou. Hoje é só o futuro, cá na minha aldeia. Oi, 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 oi. Sempre a quebrar o futuro, vem-me alançar o futuro. Oi, 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 oi. Vem alçar comigo, seguir em exquisito. Eu quero também balançar. Se tudo está do lado, vai ser toda noite. Vem alçar até cansar, vá lá! Mexe com tudo. Não se a queimar loucura. Morena, vem à vontade, ninguém vai ficar parado. Mexe com tudo. Não se a queimar loucura. Vem alçar até a cura. Vem a ficar parado. Música Música O gato e a rata Então, onde é que vão? Só mais uma Olha lá Tem que ser sexta-feira Sexta-feira Agora vou tocar a última Fala pessoal, muito obrigado a todos Beijinhos e abraço até breve Vamos à última Música Babalho, obrigado a todos que me virem Música Eu sabia que ela ia Música Puxa Vem acompanhar o virabilho Música 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 Obrigado a todos, até breve Beijinhos e abraços Tchau pessoal, obrigado pela companhia